Fala galera, é o Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Bom galera, eu tô aqui na minha segunda base, né Tropa? Eu tenho uma base aqui no gelo, né? Pra quem não sabe, Tropa, eu tô mantendo nesse servidor, eu tô mantendo três bases, tá? Três bases pirâmide, todas elas full stealth, galera, todas elas full stealth, a principal lá tá full titânia, tá? Porém, eu tenho duas bases pirâmide e uma base normal, tá galera? Uma base quadrada normal, tá? Por que eu tô mantendo três bases, galera? É porque tem um clã focado no servidor, tá? Então, a minha ideia, galera, é fazer com que eles raid a base principal que tá full titânia, né Tropa? Tô achando que lá tá o luxo, né? Na verdade só tem um gabinete, tá Tropa? Não tem luxo nenhum mais E aqui, galera, tá o luxo todo aqui nessa base, aí tem uma outra terceira base também Porém, é uma base quadrada, galera, é uma base que eu raidei e não quis uipar ela, né? Eu peguei e fiquei com ela pra mim, tá bom? A minha ideia, galera, é fazer com que o clã, galera, que no caso é o clã do Maloka Que é o clã que tá focado aqui nesse servidor O clã da Lega parece que já quitaram do servidor Tem um outro clã também que tava aqui já quitado do servidor também Tem só o clã Ushirra, se não me engano E o clã do Maloka, Tropa? O clã Malokas, né? Então os que estão no servidor e tem eu que tá solo Na verdade tem bastante solo aqui no servidor, né? Então, galera, eu tô mantendo essas três bases aí Que a minha esperança é que os Maloka, né? Que é o clã que tá mais focado no servidor Eles raidem a minha base principal, Tropa? E com isso, eles vão gastar todo... Pelo menos bastante luxo deles, né, galera? Vão gastar pelo menos umas 150 C4 Pra poder raidar aquela base principal da Tropa A base principal não, né? A base pirâmide que eu fiz primeiro lá no começo do servidor, tá? Beleza? Estudiu? Então, galera, com isso, o que acontece com o clã? O clã desanima, né, Tropa? Porque vai raidar uma base Gasta aí 100 C4, 150 C4 Apesar de ser um clã focado, Tropa? Um servidor Fúria Que é 5X É muito fácil você conseguir luxo de raid Porém, desanima, né, Tropa? Imagina você tá lá com 100, 150 C4 Gastar tudo e não pegar nada E no gabinete tá só pra manter a hora do gabinete mesmo, galera Então não tem luxo nenhum, né? Nem mesmo no gabinete, tá? Então isso desanima muito o clã, Tropa? E com isso, a minha esperança é que eles ficam off Pelo menos umas 5 horas, né, Tropa? Por que que eu preciso disso, galera? Pra que eles façam Fiquem off Pra que eu faça lá uma torre em volta da base deles, né, galera? Em frente à base deles E depois disso Eu começo a fazer tipo um muro, né, galera? Pra poder pegar Chegar o mais perto possível da base deles Pra poder não deixar eles construírem Quando eu começar a quebrar, tá? Que a minha intenção é raidar eles, né, Tropa? A base deles tá toda full titânio, né? Eu vou tentar fazer aí 150, 200 C4, pelo menos Tá faltando muito chip já, né, galera? Eu acabei Usando um chip pra fazer carro, né? Que eles despediram o meu carro Então eu tenho que fazer mais carro, né, galera? E com isso eu tô usando muito chip, né? Então agora eu tô precisando de chip Tô raidando umas bases pequenas Porque essas bases pequenas de platinose, Tropa Eles geralmente não trituram essas coisas, né? Eles guardam tudo que... Tudo quanto é coisa que eles acham Eles vão guardando, né? Ó, precisam de sulfuro, pólvora Meu Deus, só prejuízo Eu quero chip O chip que eu quero mesmo não vem, ó Nada de chip Meu Deus do céu A outra conta minha tá lá na... Da bomb chuta, galera Tá dentro da sala roxa, trancada Ó, SMG, não quero mais Aqui não tem nada É só prejuízo, minha Tropa Vou pegar a corda só, né? Que eu vou fazer mais TNT, né? E a outra conta, galera Tá lá na... Na bomb chuta, aqui do gelo, né? Tá dentro da sala trancada lá Aí toda vez que eu arranjar a sala Eu... Eu acho que a outra conta já pego lá, tá bom? Beleza Vamos só ver se não tem mais nada aqui no chão Tem as forjas Acabei de estar... Tem forja escondida, né, Tropa? Aí cai o loot no chão Mas daqui não tem nada não Pedra também não vou precisar mais Não tem mais nem espaço também Já encheu tudo Bom, beleza, galera Pegando aqui um lootzinho da... Da base Os caras... Esse aqui é o outro clã, galera Que eu falei pra vocês que tava ainda no... No serve E eles acabaram quitando também, né? Aí falaram Ah, eu tô saindo do servidor Se quiser a minha base Nós estamos saindo Na verdade é o clã deles, né, Tropa? Acho que eles foram raidados Pelos maloca também No jarvan que eles tinham Aí acabou ficando só essa base Principal deles aqui Que eles iam fazer Na verdade a base deles aqui ainda, né? Porém, se eu não me engano Parece que eles estão em outro servidor E aí deixaram a base com o off Eu fui lá pegar o loot, tá, Tropa? Enfim, agora eu vou começar a fazer As salas de carcanismo aqui, galera Ver se eu consigo achar Chassi de carro, né, galera? Porque tem o drop da medalha Que, infelizmente, eu acho Que eu não vou conseguir ir, galera Nesse drop dessa medalha Porque eu vou estar trabalhando, né? Então, infelizmente, eu acho que Nesse drop da medalha Não vai dar pra ir, Tropa Eu queria muito gravar o PVP pra vocês Vai ser muito legal Tem dois clãs no servidor Que tá focado aí, Tropa Então, vai ser bem legal o PVP, né, Tropa? Eu queria gravar Queria muito gravar esse PVP pra vocês aí Mas, infelizmente, eu acho que Não vai dar pra gravar, tá bom? Aqui não vai ter nada de bom, meu Deus Tem cartão roxo? É, fiz o cartão azul à toa Eu vou ficar aqui escondido Até chegar o cartão Beleza, galera, eu já consegui Fiquei ali dentro da sala escondida Até pegar o cartão roxo Até aparecer, né? Respawnar o cartão roxo Aqui na... Eu tava vindo aqui no fundo, galera Fazia a sala verde E eu encontrei um carinha aqui, ó No repórter ele tá off, né? Eu já tinha hackeado ele Tô marcando três quadradinhos pra frente Vamos ver se a gente acha ele aqui Vou aproveitar pra passar na sala aqui Ver se tem alguma coisa aqui, né, Tropa? Aí o que acontece, galera? Esses caras vão lá pro fundo do mapa aqui Da militar E ficam escondidos esperando a sala resetada, galera E geralmente os caras ficam full loot aqui Ó aqui ele aqui, ó, falei, ó Ó onde eu marquei ali no mapa, Tropa Tá vendo? Não ficou bem em cima não, mas ficou perto, né? Então já dá pra você saber mais ou menos A média onde o cara tá, tá? Você se afasta do cara, Tropa Do nome do cara Até o nome do cara sumir do repórter Na hora que o nome da pessoa Que você quer achar sumir do repórter Você volta novamente pelo mesmo local Que você entrou, tá bom? É, aqui, ó Peguei todo o loot dele, Tropa O que eu não queria eu joguei no chão Deixei ele só com a máscara Eu não posso matar ele, Tropa Por quê? Porque como eu tô solo, galera Esses caras que fazem assim, geralmente É o que fica responsável no clã Pra poder fazer cartão Então se eu mato ele aqui A galera do clã já vai saber Ó, tem gente lá na militar Aí vem aqui e fica lá esperando o alfa Lá do outro lado da rua, tá? Lá do outro lado da militar Então eu não vou matar ele Vou deixar ele vivo ali, tá bom? Pra poder não avisar a galera do clã dele Que tá on É, que tem alguém aqui na militar Que achou o loot dele, né, Tropa Que matou ele, tá? Senão eles vão ficar me esperando Do outro lado da militar E eu vou perder todo o meu loot, né, bem? Todo o meu tempo que eu fiz aqui Passei aqui Vai ser tudo perdido Então, vou deixar ele bem quietinho Às vezes você tira só a máscara dele, Tropa Só pra poder É, deixar ele morrer à toa, né? Só que mesmo assim Daí a galera do clã vem atrás, né, Tropa Pra poder pegar o loot, né? Bom, galera Tô, tava vindo aqui na Na militar Na bomb chuta, né Pegar o Alguns loot que eu tinha Da outra conta Eu falei pra você, Tropa Eu consegui algum lootzinho É, mais ou menos Já vem aqui e pega Não deixa ali na Com a outra conta Senão alguém Sempre tem hack no servidor, né, Tropa Então os caras sabem Que tem alguém dentro da sala Aí com isso Os caras vai, faz o cartão E mata lá dentro Pega todo o loot Então Eu consegui pegar um lootzinho Mais ou menos Já volto aqui com a outra conta E já pego Já levo pra base, né? E aí eu tinha deixado A minha moto ali Na frente da Da bomba chuta, galera E o plástico nosso Que tava aqui, ó Foi e roubou a minha moto, né? E agora ele vai perder a base dele Nem quem mandou roubar a moto do Alpha Uma pedra Essas pedras eu vou jogar tudo fora Vou pegar só pra poder Não deixar pra ele, Tropa Machado 3 Já vou voltando pra base Farmando o Sufur Isso aqui eu vou pegar tudo Vou jogar tudo no chão Vou deixar sumir tudo isso aqui Só que se eu for jogar aqui Ele vai pegar igual, né, Tropa? Não vai adiantar, não Esse cartão azul aqui era meu Beleza Não vou nem gastar bomba Na óleo No gabinete, não Ó, deve só ir pra isso aqui Ficou off já pra esse nosso Ai, quem mandou roubar a moto do Alpha Pra Tinovski Eu já disse, bem No México, ó Você só sai perdendo Tinovski Bom, galera Eu já vou levar esse loot aqui Lá pra base agora Eu vou voltar aqui de novo Eu vou ficar ali esperando Pra que as caixas-estrela Já tá respondendo de novo Ali da Aqui da bomba chuta E aí eu já vou aproveitar Já vou levar o loot Que tá um pouco ali Já tá a mochila com a cheia, né, Tropa? Da outra conta Já vou levar pra base Apesar que não é só loot ruim, né, Tropa? Então não tem muita Portância até se morrer, né? Bom, galera Falando no loot ruim, né, Tropa Eu cheguei aqui na base Guardei o loot E aí a caixa-estrela Respaldou na Dentro da sala lá, Tropa E eu consegui achar Uma C4, né, galera Então eu já vim correndo bem O mais rápido possível Acho que não vou nem tirar O combustível do carro aqui, galera Tem que ser muito rápido aqui, Tropa Não, eu vou tirar sim Senão aparece algum hack Sem vergonha aqui, né, Tropa? Olha que bug, meu Deus Você vai olhar o report Duas horas, Tropa Fica uns 3, 4 segundos ali Bugado, né, travado E aí Por isso que eu falo pra você, galera Se tiver alguém correndo atrás de você No início do servidor aí, ó Tiver trocando cutelada Com o cara, bastãozado Esse tipo de coisa Enfim, PVP de bastão, né, bem Galera, não olha o report E não abra a mochila Porque senão você vai ficar travado E o cara vai conseguir te matar, tá bom? Não olha a mochila E nem o report Aqui, galera Consegui achar a C4 Vamos chegar aqui na base Já vamos aprender ela Bom, e amanhã Daí a gente loga aqui de novo Já vai ter passado a medalha Com certeza, né, galera Agora são de madrugada já Vou dormir agora E amanhã cedo trabalhar, né, bem Bom, galera Já estamos aqui no outro dia, né A medalha já caiu O clã dos malocos, galera Aparentemente parece que eles não ficaram online Só da medalha Parece que estavam trabalhando É... E aí quem pegou a medalha Foi um outro clã, troca Um clã, acho que é o Xirro O nome do clã, tá E aí eu tô juntando medalha É, juntando medalha Juntando C4, né, tropa Porém Faltou chip, galera Meu Deus do céu Que bug é esse? Leste, arruma essa merda Pelo amor de Deus Vai encher de hack esse jogo E eles não vão arrumar esse bug Meu Deus do céu É... Então, galera Agora eu vou começar a radar Essas bases pequenas aqui, ó Porque essas bases pequenas, galera Geralmente no final do servidor assim A base de ferro pequenininha Só esses quadradinhos Geralmente ou é de hack Ou é de ruchador, né, tropa Porque entra no final do servidor aí É... E encha esse quadradinho de luxo Imaginando que alguém Ninguém vai... Que ninguém vai radar, né, tropa Porque no final do servidor Ninguém rida essas bases pequenas, né Então eles vai E enche ela de luxo, né, tropa Pra poder... É... Poder ruchar o servidor, né Então Eu vou ter a esperança de achar Bastante chip, né, galera Que é o que eu preciso Pra poder fabricar C4, né E aqui eu tomei prejuízo, né, velho Porque não tem chip nenhum aqui, pelo jeito É, velho Não tem chip nenhum aqui Só a corda Bom, pelo menos a corda já tem, né Vai dar... Eu vou precisar... Eu preciso de corda E também de chip, né, tropa Pra poder fazer a C4 Bom, então é isso, galera Vamos começar a aumentar nosso loot Pra gente começar a ver se a gente errar E da medalha Tamo junto, nóis Valeu e tchau, obrigado